Well, I can't decide Should I dance or should I die? I, I can't decide Should I dance or should I die? Fala, meus bacanos! Beleza! Bem-vindo ao Armadura Nex, seu canal é de mais um anexo dele. Eu sou o Renan e vamos falar sobre as unidades do FIFA. Tem bastante coisas. Fiz aqui uma lista pra gente ver. Espero que não fique feio, igual fizemos um listão por aí pra fazer umas preparações meio... É isso, mas vamos lá, que a gente tem desde algumas pequenas mudanças até a Cachorrinha participando aqui. Que vamos lá! Principalmente no jogo, óbvio, terá a atualização das hubs, toda a informação que fica em tela, de acordo com o IAS e tudo mais. Tem um pouco mais agora que a IAS tem, assim, que estão seguindo e, por consequência, a UEFA Europa League. Então a gente terá modos baseados nisso. Por exemplo, nos modos de kickoff, a gente vai ter agora quatro opções que já foram reveladas. Que dá pra mudar o amistoso normal, escolhendo o modo de Champions League. Que aí aparece toda a temática de tela da Champions. Os narradores mudam com os narradores da Champions. A mesma coisa na Europa League. Tem outros dois modos que foi muito falado. Um é uma espécie de Battle Royale, sim. Então, pedindo as circunstâncias, vai diminuindo o número de jogadores por cada lado. E o outro é o modo livre, na qual a gente escolhe as regras. Pode ter regra nenhuma. Pode, por exemplo, só vale gol de chute curto. Então, tipo, gol dentro da área. Igual acontece, às vezes, umas brincadeiras com quem joga bola, sabe disso? Tipo, em salão, que às vezes é comum. Ah, tem três contra três. Não tem goleiro, vale gol dentro da área. Então, tipo, uma regra é similar. Só vale gol de fora da área. Você monta as regras. Não tem falta, não tem cartão. Só que eu tô amarelo. Tipo, vão ser várias opções que ainda não foram ditas tão bem ainda. Mas bem entender que vai montar ao bem entender. E aí a gente se diverte. O jogo em si. Duas coisas que já foram ditas, velho. O escanteio. Agora, ao invés de ficar ali atrás do goleiro, aí que ele vira, faz aquela visãozinha curta. Vai ser de uma visão ampla. Pra não ficar tão telegrafado onde será feito esse passe. Espero que a gente muitos acharam legal. Ainda não iria assim, de forma que possa realmente ser tão bom na prática. Mas claro, aqui se vai ajudar. Ok. Outra mudança. Aí sim, essa promete ser boa. Talvez é a comemoração. É o fim do Low Driving Shot. Sim. Maravil Shot que reinou. Fica 18. Até tido como um bug. Afinal, chute rasteiro era boa. Apertava duas vezes o botão de chute rapidinho. Parra, rasteirinha. Caixa. Dificilmente o goleiro pegava. Dificilmente esse chute era errado. Até a gente via, por exemplo, Lemos programar o Wandelier, a Pipa. Eles falavam de como esse chute era absurdamente roubado. Enfim, de certa forma roubado. Então agora pra chutar vai ser necessário apertar o botão das vezes. No primeiro vai a força normal. E no segundo vai a precisão. Então, de acordo com como ficou a primeira com a segunda, isso vai influenciar, por exemplo, o chute sair bom, o chute sair perfeito, o chute sair ruim, ou o chute sair um field goal de campo de futebol americano. Isso vai ser interessante. Uma outra coisa é que nas divididas, agora falam que os jogadores realmente vão ter que ligueiras. Eles vão ficar mais naquela de... Ah, às vezes o jogador não vai daquela agonia, porque o jogador tem medo da bola, não ataca. Agora eles atacarão a bola. E nisso vai ter uma física própria na... Nessa dividida, nessa coalizão. Então promete ser um pouco mais real nisso, vamos ver. Isso é algo legal porque enche o saco. Tipo, não sei se aparece, mas tá aqui. Por isso que distrai um pouquinho, né bebê? Deita aí. Que aí vai ser algo bem interessante. É... Outra coisa também relacionada à partida, vai ter novas comemorações, vai ter uma opção de comemoração, que é, ah, você não sabe que comemoração você quer fazer, você aperta, no caso do Xbox, o B e no Playstation Bolinha, que aí vai sair uma comemoração aleatória. Os produtores disseram que estão vendo a possibilidade de ter a Loser Dance, tá, né? Por causa do turismo, o cara meteu a comemoração até mesmo na Copa do Mundo, que aí foi um aoê na unidade. E, tá confirmado, eu ia fazer essa comemoração nova, com uma sombrazuca, mas por motivos de Leona, não dá pra fazer, né cachorro? Porque vai ter a pose de quebrada que pode ser o novo Calm Down, ao menos na unidade BR. Imagina, faz lá aquele gol aos 89, o gol da virada, vai ter a linha de fundo, mete a pose, tranquilão, relaxado, né cachorro? Pose de quebrada tá confirmado, é isso aí, eu gostei. Ficou legal. E até a história que a monitora falou como foi, ela é interessante. Então, vamos a um modo que talvez mais me interesse, que foi um modo que vocês viram que teve uma cobertura boa aqui, que até foi no time do time, eu desaparei quando começou o modo da Copa, que mudou, mudava muitas coisas, como seria, fazer, então eu já não tava interessando tanto mais a cotação do time of the week, porque a galera tava focada mais nas cartinhas Copa. Um FIFA 19, o Ultimate Team, ele, se você comprar aquelas lições que vem com um jogador especial da UCL, você vai escolher entre 5 jogadores de overall 81 a 83, não são 2 jogadores, quer dizer, tirando assim uma prévia que deram, que tinha, por exemplo, o Claudio Bravo, também. Se não mudar muito ainda, por exemplo, uma carta boa de goleiro pra você começar no foot, por exemplo, é uma coisa boa, mas, no geral, as cartas são meh. A temporada online diga adeus, ela será trocada pela Division Rivals, que, em teoria, nessa divisão de rivais, serão jogos semanais na qual a gente jogará contra jogadores de nível similar ao nosso. Por isso que eu digo em teoria, né, porque o matchmaking da EA é horrível, pra casa nível, além de que a gente tem que ver a diferença gritante de tines em divisões, até mesmo em divisões baixas, em divisões intermediárias baixas, como, às vezes, era meio, por exemplo, às vezes, chegar na sétima divisão, seu time mal estava ouro e já tinha aquele time múltiplo colorido, tudo bem, tem a galera que gasta dinheiro, tem aquela que gasta dinheiro, vai tirar a ponta do artigo e acaba tendo mais chances de tirar algumas coisas, como, também, tem aquela galera do Farming Nervoso, de Moedas, que abraçada, e entre mais. Uma outra coisa vem do UT, novos icons, que aí não tem como olhar, porque também é muita coisa, mas vamos lá. Vem aí, Rivaldo, Johan Cruyff, Frank Lampard, Steven Gerrard, Eusebio, Alan Seedorf, Claude Maquilele e Rauro. São os novos icons para juntar todos aqueles que a gente já conhecia. E pra finalizar, a história do menino Alex Hunter, que coitado, né, o sonho dele era jogar com o Robôzão, que provavelmente não aconteça, né, já que o setor do anjo deve saber, o Robôzão saiu do Real, foi pra Juve, fica também agora a dúvida, a conta capa, a dúvida é a conta capa do jogo, né, já que a primeira prévia era ele com a camisa do Real Madrid, agora ele não está mais em Madrid, então, não sabe se vai mudar pra camisa da Juve, se bota ele, por exemplo, na camisa da Seleção Portuguesa, mas aí tem que ver a questão de patrocínio, se aí tem direito, né, a questão que era um time Adidas, que foi igual dos time Adidas, Seleção Portuguesa é Nike, e todas essas coisas que a gente não sabe, e dá muita brilha. Então, o Alex Hunter vai pra Madrid, sei que eles mudem essa história até o lançamento, porque já teve material promocional de jogadores dando as boas-vindas, ironicamente, não tinha nenhum jogador relevante dando as boas-vindas ao Hunter, e pra, por exemplo, colocar... nem colocação da Zemar, mas que o cara esteve em baixa, né, foi um dos... umas ganhos que não foram confrontações um tempo atrás, tinha que colocar o Bale, que teoricamente vira agora a nova liderança técnica, que machucar pode render, mas enfim. A jornada, teoricamente, acaba agora com essa trinca e jogando a Champions League, e vai ser interessante. O jogo, ele será lançado do dia 28 de setembro, saindo para Xbox One, PC, Playstation 4 e Nintendo Switch, e a versão Legacy para PS 360 também será lançada, e, sinceramente, dica de quem ganhou uma Legacy Edition e sofreu. Se der, parte para um console de nova geração para jogar, ou, se não, pode ficar num FIFA antigo, atualiza, elenco, porque, basicamente, a Legacy é esse. Atualizar, elenco e uniforme, não vai ter nenhuma novidade, não vai ter nada. A Legacy Edition, praticamente, ainda é o FIFA 16, no Play 3 e no Xbox 360. E aí, você sabe de alguma coisa a mais que ficou faltando? Você gostou de alguma coisa, alguma curiosidade? Deixe seu comentário, gostou do vídeo? Deixe seu curtir, você é novo por aqui? Clique em se inscrever, clicando no sininho você recebe as notificações e as notificações. E eu me vejo em um próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!